Essas operações estão acontecendo nas cidades do interior do Piauí. Mandados de prisão estão sendo cumpridos, além de apreensão de armas de fogo e drogas. Na cidade de Inhuma, sul do Piauí, três pessoas foram presas. Uma vasta quantidade de munições, potes com pólvoras e quatro rifles. Também na cidade de Alagoinha, a polícia prendeu mais três pessoas e uma outra quantidade de armas de fogo e munição. É uma determinação do secretário de segurança, essa interiorização de ações da polícia civil dentro do estado do Piauí. Não só da polícia civil, da polícia militar e outros parceiros de forma integrada. A polícia civil do Piauí já realizou cerca de 31 ações com 10 operações de grande porte, apreendendo arma e combatendo o tráfico de drogas em todo o interior do Piauí. O objetivo é que até o final deste ano, sejam realizadas mais 50 operações de grande porte. Relacionando 10 operações de grande vulto, são operações que deram um grande resultado com prisões, com apreensão de drogas, de armas e elas vão continuar.